Não sei, vai sair, ó, abriu. Matei. Fui mais rápido, desculpa. Vou conferir se fui eu com o Matheus, ou foi você? Você tem como ver? Fui eu, né? Producei uma bala. Agora vem zumbi. Vamos dar uma volta aqui. Vem pra direita. Parece que ele tava pelado, né? Ou ele tava com arma na mão? Não, não. Ao menos ele na mão tinha a faca e ele devia matar os zumbis. Ah, vamos lá dar uma olhadinha, né? Se tem alguma coisa, pelo menos comida ele vai ter. Desculpa aí, tá, meu amigo? Ih, tava peladinho. Peladinho é uma merda, tá com uma blaze nas costas. Hércules, desculpa, tá? Eu não tenho como levar essa arma dele, não. Será que tu tem? Ou tá... Não, mas deixa pra lá. Vou fazer o seguinte. Não, não, não. Vamos jogar fora. Nossa... Eu tenho que ganhar. A camisa dela tá boa, não visto. Não, arruinou. Tu ainda tá em busca da camisa, Hugo? Desde o que quer a camisa. Vamos achar essa camisa. Ó, jogar ela fora, já que é uma arma com um. Hasta la vista, Michacho. Nada. Vamos embora, né? Vamos... Vamos na outra base militar. Tem só um coletão aqui, ó. Acho que tu não viu. Não, vi, eu vi. Se tivesse espaço, ele ia levá-lo. Vamos pegar aqui, ó. Aqui é caminho pro aeroporto. Galera, é um longo nado. Olha o tamanho da base aqui. Será que tá raidada? Se ela não tiver raidada, ela tá mal construída, né? Não. Essa daqui tá raidada, essa de carro. Tem duas, é? Eu só tava vendo a outra. Olha aqui. Ah, não, pô. Eu acho que essa é desse portãozinho aqui, ó. Dessa garagem... É, não. Tá raidada, essa aqui tá raidada. Tem barril, ó. Se nós tivéssemos precisando de barril... Eita, Hugo, tem coisa aqui. Já me cortei. Sapato não, ferrado? Não. Passei aqui, acho que perto do arame. Do arame farpado, ó, é. Ah, Night Vision. Caraca, mano. Focalizador. Bateria tem muita. Tem muita bateria aqui. É você que tá entrando aqui? Não, só, só. Você vai precisar de Night Vision? Bateria. Bateria. Eu vou separar a bateria pra você. E reparo elétrico, a munição de fal, eu vou pegar pelo menos... E um tambor de AK danificado. Tem mira, eu vou pegar essa mira aqui, ela é bem da hora. Tem bastante arma aqui ainda. Se o Paulo pudesse vir aqui... Ó, tem outro Night Vision. Você tá por aí, Paulo? Uhum. Deixa eu ver... Não tá muito longe, não. Vou fazer a marcação em cima da base. Sempre, sempre acho, né, galera? Essas bases. E aí, Dida? Tudo bom, maninho? Faz um raid da base raidada. É, eu não faço não, mas tem cara que faz, viu, mano? Tem cara que faz até vídeo. Pega a base raidada e coloca no título do vídeo. Raider é uma base. Aqui tem tala. Tem droga. Não é pena esse coleto, não. Cara, eu já tô com faca demais. Soltar esse aqui que eu não vou precisar. Outra pedra. Munição da arma que eu também não vou precisar. Vamos organizar aqui os itens pra... Pegar, juntar o fósforo. Encher a minha caixa. Tem bandagem, Hugo, também. Ó, tem barraca, mano. Vou dar uma olhadinha aqui fora. Parece que raid aqui, parece... Aparenta ser fácil, tá? Eu acho que a da frente também tá raidada, mano. Talvez isso aqui fosse uma só. É, e talvez tivesse fechado aí. Fechado tudo, né? É. Uh, rapaz. Se a gente tivesse base, ele ia fazer a festa aqui, ó. De storage box. Aquela vim deve estar com o olho cheio de água lá, querendo... Querendo entrar aqui. Mano, ó, aqui tem salino de bag. Paulo, eu achei outro cartão, só que esse cartão é preto. É, o preto é de lá, eu acho. É o de lá? Eu acho que sim. Vamos lá? Eu tô te confirmar agora, mas acho que é. Com a certeza que é. Tô pronto. Buguei de novo, mano, acredita? Eu tô com o que na mão? Peraí. Nada. Ao menos eu aprendi aqui. Nada na mão? Não. E agora? Eu acho que é a comida que tá bugada. As formas. É, a comida que tá bugada mesmo. Tudo fechou? Fui, eu fio. Caraca, mano. Agora quase que eu faço igual a tampinha. Eita pau, mano. Ainda tem coisa pra caceta aqui em cima. R700 silenciada, mano. Quer mais aqui? PKM. Caraca, bicho. Como é que os caras fazem um negócio desse comigo, mano? É muita falta de absurdo. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Pra R700, não tem. Não, então. R700 é sua. Eu vou pegar PKM. É a minha arma favorita, cara. Não, vem aqui pra fora. É lá o topo. Não, Paulo, não? Não. Não. Esse pano tá querendo voltar pra pegar o resto. Tá aí fora o cara. Tá. Tô mirando a porta. Puta, eu vou ter que nadar. Se eu der a volta, eu vou demorar mais. Tá, abri. Saiu. Saiu ou entrou? Não, abriu a porta e saiu. Ele já escutou a gente aqui, tá? Já, abriu. Pode ser o cara que veio pegar o resto. Ou pode ser um peladinho também. Ficou a arma na outra base? Ficou. Agora que eu vou botar a marcar, agora é a saída. É. É o próprio São Paulo. Vamos ficar aqui. É, nossa solução vai ser o Paulo mesmo. Ficou a arma. É um só. É. Dois. Tô falando de granadas. Não tem como passar. Não tem como passar. Não tem. Não tem que os caras cercaram as janelas. Nossa salvação vai ser o Paulo, pô. Eu tenho dois caras correndo. Tô vendo ninguém. Uh, eu vou descer, tá? Ele pode estar aqui dentro. Ele pode estar dentro da base aqui. Bom, abriu a porta. Entendeu como ele tem entrado aqui. Nós teremos escutado. Eu vou sair, Paulo. Será que ele vai tirar em mim aí? Tá aí, Hugo. Essa porta aqui tá aberta, hein? É, a gente entrou aí. Tá, vamos aí também. Aí também tem a loot. Eu acho que era um peladinho que nasceu por aqui, mano. Ele pegou a granada na base aí, nessa base que você marcou. E jogou na gente. O pobre tava aqui em Seixa, cara. Ele falou muito com a gente aqui no chat. Ele entrou no Discord, na real. Ele é verde, mas é como uma fumaça, né, pô? Você vê a fumaça. Ele é uma fumaça verde. Você pode ver ela, não da cor branca, é verde, mas você vê ela branca, né? Ô, zumbi, desviou, maninha. Você tá... Você tá bichão, hein, zumbi. Desvia agora. Você tá bichão, hein, zumbi, desviou, maninha. Já pode ter ido embora, já pode ter descido aqui onde Paulo tá. Vou botar em cima do hospital, cuidado aí, não dá muito a cara, não. Nossa, que voz sinistra. Os vestidos foram bem aí pra onde você tá, ó. Ó, só assim o mundo mudou de posição, ó. Só assim ele mudou de posição. Tá ali dentro, não tá ligado assim ainda, tô vendo um ali. Estão dentro ou eu atrás? Atrás, eu tô olhando pra ela lá do direito embaixo. Saiu no portão aqui agora. Saíram? Tem um aqui no portão. Aqui. Peraí, acho que tem um dentro do... Tem um dentro da... De onde você marcou aí, desse prédio. Tá luteando. Saiu? Saiu e voltou. O Digui, ele que é moleque preto. Ele correu pro meio da base. Tá pegou o móvel, seu, matário também. 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 Aqui não tem como eu passar. Tá aqui dentro desse quarto. Consegue marcar? Não, não. Consegui, não é porque eu escutei ele pelo muro. Como era a gente estaria? É. Acho que foi ele que eu vi. Hugo, tu tá onde, Hugo? Tô aqui atrás. Não vai ver nada não, porra, daí. Tô pegando, tô pegando. Vou pegar o muro também. Não sei se ele tá luteando, ele tá esperando alguém. Ó, Hugo, eles podem sair pela esquerda, tá? Pelas pedras. Então fica de olho aí. Não vai ficar no lugar que tu não vê... Aí onde você tá, se você pegar uma posição boa, você vê toda a base. Se você não vê ela toda, mas você vê pelo menos as saídas, entendeu? Não vai ficar no lugar escondido que tu não veja nada não, que esse cara pode sair e se ferrar aqui. Tá aqui embaixo, tá os dois aqui embaixo. Mas você morreu? Não, tô vendo. Acertei um pouco, acertei um pouco. Estão atrás de um hospital, é? Uhum. Aquela portinha sabe que tem esses caras. Uhum. E tem um granada. Você que mandou? Eu não. Não, eu pensei doelo. Eles estão atirando nos zumbis. Os zumbis estão tudo indo pra lá, Paulo. Eu acho que eles morreram. Morreram não. Estão atirando nos zumbis. Estão atirando nos zumbis, Paulo. Tem um cara aqui, mano. Pelado, ó. Batendo em mim. Eles estão presos, Paulo. Estão presos lá embaixo. Dá um cover aqui, dá um cover. Pode ir, Paulo. Pode colocar. O cara batendo em mim, mano. Filho de uma mãe, pensando que era zumbi. Marca, sai daí, Paulo. De trás. Estão recarregando, tem um recarregando. Hugo, marca a escada. Vem aqui pra trás. Cadê o Hugo? Sai daí, Hugo. Vai lá pra trás do hospital. Por fora. É você, Paulo? Não entendi o ar aqui, não deu nada. Boa, Paulo. Essa foi boa. Cuidado que entrou um filho da mãe. Entrou um filho da mãe por aqui. Abri a porta, o zumbi entrou lá. Caramba. Terceiro andar, mais ou menos, cara. Tem mais granada ou tô aqui? Tem uma. Tem aqui duas. Vai lá, Hugo. Passa a granada pra ele que eu tô marcando essa porta aqui. Ele só tem como sair por aqui, por onde eu tô. Tá zoando, Paulo. Vai por fora, cara. Não vem por dentro, não. Não, vai por aí. Vai por... Cola na parede, cola na parede. Vem, vem. Eu tava bugiando. Cadê o Vic que tá aí? Onde é, porra? Tu era pra ter ido por fora do muro, porra. Tem a tua porta do outro lado, no hospital. Sai de perto. Se arraia a granada, cê já sabe, hein? Relaxa, porra. Ele só tem essa saída daqui. Ele não tem como sair por onde eu tô, não. Nem te preocupa, Paulo. Cuidado com o teto. Eles podem ir pro teto também e querem ver vocês. Tá aqui na porta. Tá no outro canto, Sérgio. Ele só tem como sair por aqui, porra. Por aqui ou lá por onde o Hugo tá. Tem outra saída. A puta, porra. Puta, porra, zumbi. Eu colhei, não tem foto. Tem zumbi comigo aqui, cara. Deve ser um pelo a porta, não faltava. Os dois tão fora, Jodok. Já saíram? Já, tô vendo isso com o aqui fora. Não tem nada. Tá recarregando, ele tá fora mesmo, tenho certeza. Tem um fora, tá indo aqui fora. O tamanho do zumbi. Ele ouviu o zumbi a bater. Mata o zumbi, pô. O zumbi tá vindo pra cima de você. Já que você tá marcando uma porta importante. Atira nele. Não tenho tempo, Paulo. Eu tava ouvindo passos. Delos, lá dentro. Quando eu olhei pra trás, era o zumbi. Tenta nascer rápido pra cá e vem pra cá. Tem um spawn bem pertinho aqui. É, transilheita não mata não. Blazer. O cara tocou os dois tiros. Tá se curando. Ele deve tá com aquele coletão. Saiu, Paulo. Foi na tua direção. Matei, matei e morri, Paulo. Tem dois aqui fora já. Matei um e morri pro outro. Tem um na esquerda. E eu matei o da frente. Mas eu matei um, tá? Você contra um. Eu acho que ele vai do outro. Alguém explodiu a dinamina. Ele explodiu a dinamina. Será que foi ele? Vamos ver. Tá indo lá. Foi, eu matei o de Guile. Já tava bastante lento. Pro nosso azar, o Krauser cracha na frente do cara, desconecta e morre. Morreu, Paulo. Paulo, morreu? Morreu. Não, morreu. 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 Tinha tudo pra citar bem nessa. Vicky, você perdeu, cara. O que aconteceu é o seguinte. Os caras estavam lá na porta aí embaixo. E o Hugo tava marcando lá. E veio um zumbi infernizar o Hugo. Ao invés de o Hugo correr ou matar o zumbi, ele foi treitar com o zumbi, sei lá, de soco. O cara abriu a porta e deu uma rajada. E não tinha tempo pra fazer nada no zumbi. O zumbi deu uma castada. E eu, quando deita e seis lá, o cara apareceu logo na porta. E tinha tempo pra nada. E o cara fez certo. E foi o primeiro que eu matei. Quer até saber o nome desse cara pra dar os parabéns a ele. Menei tudo, maluco. Perdi minha PKM. Ó o corpo do Hugo ali, ó. Sticker ainda. O meu tá ali. O cara já deve ter pego tudo. O teu corpo tá cheio de arma aqui ainda. Pelo menos ele não pegou nada. Hugo, não alisa a loot. Pega o mais rápido que tu puder e vaza. O que não dá pra pegar deixa, entendeu? Aí eu vou no meu corpo. Aí a gente faz isso no... Com calma. Ele levou tudo, viu? Um monte de arma tua aí, pô. Saíram, 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 saíram. Nem te viram. Não te viram. Pularam o muro. Pularam no meu corpo. Agora o meu sim. Levaram tudo. Não levaram. O coleto tá bom ainda. Vai ter um erro, hein, maninho. Pegar a PKM. Ixi, Paulo. Vem aqui, ó. Pé de barraca aqui, hein. E ainda tem mais lá na frente. Ali pra onde ele tá vindo tem mais. Ah, não, não. É aqui mesmo. Desculpa. Agora eu vim onde eu tô. Vamos pra camperar aqui, hein. Luz que atiraram? Eu. Eu tenho um zombie. Montar uma base aqui dentro do afião. Não, aqui, ó. Eu já tô cheio de loot. O Paulo tá precisando. Eles vão dar uma looteada lá. Eu tô aqui só dando guarda. Na verdade, quando o Paulo chegar, acho que não vai ter nada não. Tô passando por ali. Com o ímã dele. É um ótimo lugar pra você ficar observando. Se bem que a bala nem passa aqui pelo vidro. Play, Tuan. Full loot chegando aqui. Por mim. Tô indo. Tô indo. Paulo. Acertar assim, ele? Não, ele não atirou. Ele tava por aí, ó. Não, ele não atirou. Ainda não era nem como é atirar. Eu tava dentro do avião. A bala não passa pela... Acho que ele tá dentro da casa mata. Eu tô aqui do lado da casa mata. Tô vendo ninguém, não. Tá na outra, né? Matou? Não, ele que me atirou. Nem vi ele, não. Tá na outra casa mata. Tá. São duas. Calma. Vou ligar a luz. Ele tá embaixo ou tá em cima? Acho que tá em cima e embaixo. Tem outro? Não fui eu. Acho que eu cago. Morri. Tá embaixo. Putscrito. Morri em cima do telhado do L. Eu fui olhar pra outra tira e... Eu matei ele. Matei. Agora tem um outro. Vou dar uma volta pra pegar o outro. Ele tava embaixo, Tuan. Eu vi a fumacinha saindo. Só que eu não via ele. Ó, dentro da barraquinha é redonda. Marca de novo, Tuan. Não vi. Ali, ó. Vem por fora. Tu pula por fora. Eu tô com a vida na metade aqui. Eu subi. E galera, deixa eu ver aqui quanto é que tá. Aparece, ó. Você tem arma, Paulo? Você tem arma, Paulo? Na outra. Tô com uma RPD. Opa. Matou? Não, só vi o clarão. Só não enxerguei, não. Correu aqui pro outro lado do dormitório. Esse aqui eu não acordei, Paulo. Matei. Vem aqui, Paulo. Me deixou na merda. Esse aqui é o amigo dele. Cara, e como é que esse maluco atirou em mim dali? Ele tava dentro da casa mata, né, Paulo? Tava dentro da casa mata. Ele pegou o loot do cara. Ambos BR. Ambos BR? É, se lascou. Agora isso deve é dar boicotinho, outro. Vai dar o quê? Boicotinho. É, galera. Deixa o like. Links na descrição. Tanto da loja das camisas de caneca de Wild Dog, como também da live, das mídias sociais, tá certo? Até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau.